Oi, meus amores! Eu sempre começo assim, né? Começar diferente hoje, peraí. Fala aí, pessoal! Beleza? Ficou bom não, né? Oi, meus amores! É mais a minha cara. Bom, vamos iniciar a aula de hoje fazendo um complemento, melhor, uma observação sobre a grafia de uma das conjunções. A gente vem trabalhando com conjunções coordenativas, né? Na última aula, nós falamos sobre elas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Pois bem, quando a gente tem aí a conjunção mais, que tem valor de oposição, uma conjunção adversativa, a gente fica em dúvida assim, mas esse mais aí é com i ou sem i? Não rola dúvida? Ih, gente, se a gente olhar a internet, as redes sociais, toda hora, quando é para escrever com i, bota sem i. Quando é para escrever sem i, bota com i. Entende? Quando é com i, bota sem i. Quando é sem i, bota com i. É uma loucura, porque as pessoas, na verdade, muitas vezes, não atentam para a diferença ortográfica. São palavras com o mesmo som aqui no Rio de Janeiro, porque a gente tem o s chiado, né? Então a gente fala mais e mais. Igual. São homófonas. Palavras com o mesmo som. Só que tem sentidos diferentes, meus amores. Então a gente precisa saber quando a gente usa um e quando usa outro. Tem gente também que para diferenciar fala assim, mas... Parece até que está engolindo alguma coisa. Não parece? Mas... Não tem isso, não. A gente pode falar igual, mais, mais. Mais sem i. Mais com i. Não tem problema. Só que na hora da escrita, a gente precisa prestar atenção. Tá certo? Então vamos ver qual é a diferença? O que a gente viu? O mais, conjunção coordenativa, é sem i. Olha aí, ó. Vou ampliar aqui. Olha. A gente tem a tirinha, certo? E aí nós temos a explicação. Mas, é conjunção adversativa, que introduz oração expressando ideia de oposição ao que se afirmou anteriormente. Então mais sem i, é conjunção. Tem outra conjunção que também é esse aí, ó. Tem outro valor semântico, mas também é essa mesma escrita. Que é na adição, quando a gente põe junto da palavrinha também. O mais também. Não é? Então é assim, olha. Como é que é? Aquela frase que dizem. Moça bonita não paga, mas também não leva. Mas também. Ou seja, ela não paga nem leva. Um sinônimo aí, né? A gente pode utilizar uma expressão com o mesmo sentido, que é o mais também. É o mesmo sentido do nem. Então, esse mais aí, dessa locução conjuntiva, também é sem i. Então, decora assim, ó. Aprende para levar para a vida. Tá bom? Quando é conjunção, o mais é sem i. O mais com i, vocês aprenderam já desde lá da primeira série. Quando vocês aprenderam a somar. Sinal de mais. Aquela cruzinha assim, ó. Sinal de mais e sinal de menos. Então, mais vai se opor a menos. Decora isso. Aprende. Mais com i é contrário de menos. Vai servir para quê? Para indicar quantidade e intensidade. Então, olha aí, ó. Mais com i. Indica intensidade ou quantidade. Como conjunção expressa a créscimo. Olha só. Hoje está mais quente que ontem. Esse mais aí, intensidade. No outro exemplo. A comida servida foi mais do que suficiente para mim. Quantidade. Comprei uma saia, uma blusa, mais um cinto. Esse mais aí é soma. Percebe? Uma coisa, mais outra. Então, também vai ser com i. E dá a ideia de acréscimo. Deu para entender? Tem gente que fala assim também, ó. Mas, meu Deus do céu, será possível? E esse mais, meu Deus do céu, será possível? Como será que a gente vai escrever esse mais aí na frase? Porque, na verdade, ele não é uma conjunção aí, né? Não está demonstrando oposição. Não está indicando quantidade nem intensidade. É uma partícula expletiva. Ela vai dar aí, ó, um sentido de realce. Então, quando a gente apresenta esse realce, a gente também vai utilizar o mais sem i. Então, guarda. Mais com i, só quando for contrário de menos. Pode ser? Intensidade, quantidade. Quero mais. Você está num churrasquinho? Ah, eu quero mais. Vou lá pegar mais uma carninha. Bolo, quero mais. Entende? Ixi, só estou falando em comida. Meu Deus. Mas, é isso. Põe mais arroz, põe menos arroz. Esse é com i. Quando for a conjunção, a gente vai utilizar sem o i. Ou então, nesse início de frases, como eu mencionei. Mas, será possível? Esse mais, também sem i. Ok? A gente vai ver nas aulas online e presencial, exercícios sobre isso. E eu espero que você tenha entendido. E a gente se vê na próxima aula. Tá bom? Falei muito corrido? Oi? Me enrolei? Ah, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, eu estou aqui. Grita! Grita que eu respondo. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí